Olá, amores, tudo bem? Hoje eu vou dar um trato nesse cabelo. Olha só como é que ele tá. A gente vai fazer uma progressiva sem formol e eu vou mostrar passo a passo pra vocês como vai ficar. Espero que vocês gostem, vamos lá ver como vai ficar esse cabelo. Meu Deus, tá precisando de um trato. E detalhe, pode usar amamentando, tá? Porque ela não tem formol. Olha como tá esse cabelo, todo bagunçado. Vamos ver agora se vai abaixar, porque não tem formol, então vamos ver, né? Ó, eu vou levar. Eu comprei a de 250 gramas, quer dizer, ela é a baby. Eu vou levar pra minha amiga passar pra mim lá no sal. E ela? Ai, ai, ai. Hã? E ela? Você vai jogar ou não? Oi, amanhã eu vou. Ah, amanhã tem jogo? É, ok. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.